E a Dylos, ela lançou uma coleção super fofa de batons e hoje é vídeo de resenha de batons E belezuras e belezuras deste canal, sejam muito bem-vindos de volta O meu nome é Cinti e você tá no meu canal, o Beleza aos 40 Como eu disse, a Dylos, ela lançou há algum tempo essa coleção super fofa de batons Que se chama Flamimos, tem um tempinho que ela já lançou, tá gente? Tanto é que a resenha dos esmaltes, ela já sai há algum tempo Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui pra vocês Essa coleção de batons, ela vem em cinco cores E a de esmaltes também é exatamente igual nas cores e nos nomes, tá? A coleção, tanto a coleção quanto os batons, tá bom? E hoje eu vou falar tudinho sobre os batons pra vocês Bom, gente, a coleção, ela conta com cinco tons E a proposta, né, da marca da Dylos É de que elas sirvam pra todos os tipos de pele Além disso, elas vêm em dois tipos de acabamento Três batons, elas são cremosos e dois são mates Conforme eu for fazendo, mostrando a aplicação pra vocês Eu vou falando, né, quais são os cremosos e os mates E segundo a marca, os batons cremosos são enriquecidos com manteiga de cupuaçu Super hidratante Já os mates possuem uma fórmula, assim, um pouco mais aveludada Além de serem também um pouco mais confortáveis e terem uma longa duração Bom, elas vêm nessas embalagens aqui super fofinhas, tá vendo? Que vêm realmente os flamingos, tá? Aqui, ó, ela vem escrito exatamente, ó, batom Aqui vem escrito, no caso, já se ela é cremosa ou não E vem aqui o nominho da cor Porque tem muitos batons que quando você retira aquele plastiquinho Sai o nome, sai as informações e não é o caso deste Aqui também vem escrito, ó, flamimos Tem aqui o lote, a validade do produto E aqui embaixo, além de tudo, também vem escrito o nome da cor também Ele já vem escrito aqui, tá? E vem escrito aqui embaixo novamente E o mais legal é que todos os flamingos, tá vendo a cor dos flamingos? Ele vem na cor que é o batom, tá? Basicamente, basicamente ele é quase fiel à cor Assim, não fica exatamente a mesma Vocês vão ver a aplicação aí Que não fica exatamente a mesma cor fiel aos lábios Mas fica muito bonito Mas a cor aqui da bala é exatamente a cor do flamingo Tá vendo? Então a gente tem nessa cor aqui, ó Que essa daqui é a cor enamorado Aí a gente tem nessa cor aqui um pouquinho mais rosada Que é a cor pluma, cor de rosa Aí nós vamos ter nesse mais aqui, ó Mais avermelhadinho, alaranjado Que é a cor coradinho Aí nós temos esse também Que é um rosa um pouco mais escuro Do que esse primeiro Esse primeiro é mais claro Esse daqui é a cor exuberante E por fim nós temos essa cor aqui Que é a cor rosa raro Que é uma cor, é um, quase um vinho É esse que eu estou nos lábios Muito, muito lindo Ó, muito uniforme, tá? E uma coisa que eu achei bem legal falar pra vocês É que principalmente os cremosos Eu achei que eles são ótimos Apesar que nós estamos entrando agora no verão Mas pro inverno eles são perfeitos Eles são super cremosos Eles hidratam muito, 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 muito os lábios Tá? Pela formulação, por conta de manteiga de karité e tal Hidrata muito os lábios Então eu acho que pro inverno é top, tá gente? E agora eu vou deixar vocês aí Dando uma olhadinha em todas as aplicações E eu vou falar um pouquinho Enquanto vai passando Vou ir falando o que que eu achei De cada cor, textura E tudo mais pra vocês, tá? Então bora lá dar uma olhada na aplicação Bom, a gente vai começar então com essa cor aí Que é o Enamorado Ele tá vendo um tom assim É um nude, meio rosado E esse daí é um cremoso Meio translúcido, né? Ele tem um acabamento assim mais translúcido Ele deixa uma corzinha assim Bem leve nos lábios Ele é bem confortável E eu achei assim ótimo pra aplicar durante o dia Pra usar durante o dia Porque eu adoro cores assim Nudes, né? Achei a textura dele incrível E o cheiro é divino É maravilhoso o cheiro Bom, agora como segunda cor Nós vamos pra esse Que é o Pluma Cor de Rosa Ele tem um tom de rosa claro Também com um acabamento cremoso E bem brilhante Eu achei ele assim Também bem confortável Assim como o primeiro Nos lábios Mas a cobertura é como o primeiro também Não é muito forte Então ele tem uma textura assim Bem fininha, né? E fica assim um pouco translúcido Nos lábios também E o acabamento desse aí É um cremoso brilhante Agora pra terceira aplicação Nós vamos pra esse Que é o Coradinho Esse daí já puxa Pra um tom meio alaranjado Uma cor bem bonita Com um acabamento Mais mate Do que os outros E tem uma boa cobertura Ele fica um pouquinho Mais grosso nos lábios Mas eu também achei Bem confortável Esse daí já é um mate E como quarta aplicação Nós temos esse aí Que é o Exuberante Esse ele tem Ele tem assim Um tom de rosa Um pouco mais forte Do que o Pluma Cor de rosa Que foi a segunda aplicação Mas tem um pouco Essa cor tem um pouco Mais de cobertura Mas ainda assim Ele tem uma textura fina É bem confortável E esse ele é Um cremoso Semibrilhante E pra quinta E última aplicação Essa é a cor Rosa raro Esse aí já é um rosa Meio pink Meio puxado Pra um tom de amora Ele tem uma boa cobertura E é o que tem Na verdade Mais cobertura De todos Ele também fica Mais grossinho Nos lábios Assim como o Coradinho Mas também Fica super confortável Essa cor Ela já é puxada Mais pro mate Todos eles Mesmos que são mate Todos eles Transferem Mas são um pouco Mais mate Quer dizer Não vai sujar Seu dente Nem nada disso Mas é muito bonito Essa cor Acho que foi uma Das minhas favoritas Pra usar à noite Pra sair e tal Achei muito bonito Essa cor Bom gente Vocês viram aí Todas as aplicações Todas as cores Né Eu achei que são Lindíssimas Bom Eu gostei de Praticamente todas as cores Depois me conta aqui Deixa aqui nos comentários Pra mim Qual foi a cor Que vocês mais gostaram De pelo menos De ver aí no vídeo Né Assim qual cor Que vocês acharam Que ficou mais bela Né Mais bonita Essa cor aqui Que foi a última Que eu apliquei E acabei ficando Eu amei Essa cor Achei que ela ficou Lindíssima também É No dia a dia Dia a dia mesmo Eu gosto de uma coisa Um pouco mais confortável Então eu gostei Muito do Desse daqui Que é o Enamorado Que é o nude Amo Um batom Confortável E um batom Assim bem No dizinho Quase nada Assim Nos lábios Acho que fica lindo E apesar de não gostar De cores Assim ó Rosa Não gosto Eu achei que esse batom Ficou lindo Ele pegou meu coração Também Gente Tá Mas depois me conta Qual foi a cor Que vocês mais gostaram Eu quero saber Tá bom Mas gente E se vocês não Se inscreveram no meu canal Não esquece de se inscrever Aí beleza E de deixar meu like Também Tá bom Então é isso gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau